Um ônibus e um carro bateram de frente na tarde deste domingo na BR-381, trecho no distrito de Baguari, governador Valadares. Olha só! Quatro pessoas ficaram feridas. Nosso Deus do céu! Deixa eu chamar a Vivian pra contar. Ô Vivian, essa BR-381, ela dá um frio na espinha da gente. Ô Vivian, boa tarde pra você! Verdade, viu Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, de acordo com o corpo de bombeiros, as quatro pessoas que ficaram feridas estavam no carro de passeio, viu? Um ocupante do carro foi socorrido e encaminhado para um hospital aqui em Governador Valadares com suspeita de fratura. E outros três ocupantes que tiveram lesões leves e escoriações receberam atendimentos ali do SAMU e do corpo de bombeiros. No ônibus não teve registros de nenhum ferido. Com o impacto da batida, o coletivo saiu da pista e foi parar em meio a um pasto. Agora, Nico, as causas deste acidente ainda serão investigadas pela polícia, viu? Volto com você. É, obrigado, Vivian, pela informação, né? É assusta a gente, essa rodovia. O pessoal apelidou essa rodovia de rodovia da morte. Podia tirar esse apelido, gente. Eu não falo isso, não. Cruz Credo. Meu Deus. Que rodovia de morte o quê, gente? E o sonho é estranho ser duplicado, né, Jairão? Né, Lamonier? Ah, é um sonho estranho ser duplicado logo, né? Essa rodovia é cheia de buraco, tudo desburacado. Que o Senhor nos guarde aí, né? Nós vamos passar nela sábado. Misericórdia. Tá amarrado. Vem comigo aqui.